Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago os favoritos de janeiro, sim, já no meio de fevereiro, quase no final, eu trago os favoritos de janeiro. Mas é aquele meu ditado de sempre, né, amores? Antes tarde do que nunca! Então eu trouxe alguns produtinhos hoje pra vocês que eu usei mais em janeiro, vários bacanas, tem algumas coisas novas. E eu espero que vocês gostem, então já deixa o teu like se você gosta de favoritos do mês, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações quem você não perde nem o favorito que vai vir, todo mês, e eu prometo que o próximo mês eu trago no começo do mês. Mês, 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 tudo bom? Vamos lá pro vídeo! Começar falando de cabelo, gente, eu comprei uma linha nova, de uma marca muito baratinha e muito conhecida por todos os brasileiros, que é a marca Scala. E eu achei interessante porque eu já tinha visto algumas meninas falarem sobre essa linha deles Brasil, e eu gostei dessa linha aqui de maracujá com óleo de patauá. Eu comprei o shampoo, o condicionador e a máscara, mas hoje eu trouxe só o shampoo e o condicionador como favorito, porque foi o que eu mais usei, tá? Aqui fala que é maracujá e óleo de patauá, crescimento e força, por isso que eu me interessei por essa linha. É um shampoo sem sal, 100% vegano, não tem nenhum tipo de origem animal. O shampoo é sem sal e o condicionador é liberado, tá, gente? Pra vocês que fazem aí low pool, low pool, eu não sei muito bem qual que é a definição pra liberado, mas aqui está escrito liberado, tá, amigas? É uma linha baratinha, eu paguei 5 reais em cada, 5 e pouquinho. O shampoo é transparente, mas ele é meio amareladinho. O cheiro... Então, gente, o cheiro hoje eu vou ficar devendo um pouco porque eu estou sem olfato, tá? Estou com uma sinusite lascada e eu não estou sentindo cheiro de absolutamente nada. Mas quando eu comprei eu não estava com sinusite, então eu lembro. O cheiro é muito bom, é o cheiro de maracujá, assim, docinho, meio azedinho. Bem gostoso e fica no cabelo, tá? Então ele é um shampoo transparente, eu senti que ele limpou bem o cabelo. Mas eu não sei se vocês já usaram um shampoo que é sem sal, no caso, sem coloreto de sódio. É, você... você... quando você aplica, ele faz espuma, só que a sensação no cabelo é diferente do que um shampoo que tem a sal. Mas é bem gostoso, sabe? Parece que você sente ele mais leve no seu fio. E o condicionador, a consistência dele me lembrou, sabe o Neutrox? Que é uma consistência fina, uma consistência leve, uma consistência bem, assim, suave, assim. Eu gostei muito, muito, muito. Então eu senti essa consistência no condicionador, sabe? Ele é bem levinho. Mas eu senti também que ele desembarassou muito rápido o meu cabelo, ele é muito bem. Ele não chega quando você passa, você não sente que desmaia. Mas quando eu passei o pente, o pente deslizava direto, assim, sabe? Então ele ajuda muito a pentear o cabelo. Desmaiou, no fim das contas. Eu gostei muito, muito, muito. Eu gostei pra usar no dia a dia. E eu só acho que ele dá uma amareladinha no fio. Ó, vocês podem ver que eu tô bem amarelada e eu usei ele hoje. Porque eles são amarelados, sabe? Então tem que usar um roxinho se você for loira. Usei esse produto aqui, eu comprei faz um tempinho já. Mas eu tenho usado muito porque tem esfriado, minha pele já dá uma puxada, assim, né? Uma ressecada. Então eu tenho usado muito o Nivea Soft. Ele é um hidratante diferente do Nivea da Lata Azul. Ele é mais leve também. Ele é bem hidratante, tá, gente? Quando você passa, você sente o rosto bem hidratado. Só que ele... A consistência é mais leve do que o da Lata Azul, tá? Ele vem mais também, eu acho. Vem 98 gramas. E ele é bem tipo um gel creme. Eu gosto muito dele. Uso todas as noites quando eu saio do banho pra dormir. E eu sinto que ele hidrata muito bem a minha pele. Gosto muito dele. E o resto que sobra na mão quando eu passo no rosto, eu gosto de hidratar a minha mão também. Então ele serve pra passar o cotovelo, sabe? O que resta na mão, eu sempre passo nessas áreas. E gosto bastante. Ele é bem baratinho. Acho que eu paguei 12, 13 reais. Um negócio legal que eu comprei, gente, na Daiso. Que, na verdade, eu vi algumas indicações das meninas lá no meu direct no Instagram. Foi esses algodões da Daiso. Ele é um algodão assim, quadradinho. Mas ele parece mais um tecido. Ele não é aquele algodão que despedaça, esfarela tudo no rosto. Aquela coisa horrorosa. Aqui por dentro, ele tem sim um algodãozinho. Você percebe. Mas por fora, ele é tipo um tecidinho. Bem assim, suave. Ele rasga. Se você puxar, ele rasga. Mas eu gostei muito, muito, muito. Porque ele é muito parecido com o algodão da Rica. Que eu sempre comprava. E, gente, é caríssimo. Eu acho caro. Um pacotinho que devia vir o quê ali? Uns 30. Eu pagava 7 reais. E nesse daqui com 80, eu paguei 8 reais. Então, gostei muito. Com a Pena Daiso, como eu falei pra vocês. E ele é bem suave na pele. Não irritou meu rosto. Tô amando. Vou comprar mais. Perfume que eu usei nesse mês. Eu usei vários, na verdade. Mas eu vou dar uma ênfase nesse daqui. Porque ele não apareceu no vídeo dos meus perfumes favoritos. E que funcionam para pessoas que têm rinite alérgica. Esse perfume aqui é muito antigo. Aliás, até uma ou duas seguidoras lembraram dele nos comentários do vídeo que eu citei. Vai estar aqui no card, se você quiser assistir. Que é o Cool Water da Davidoff. Ele é um perfume, como eu disse, eu tô sem olfato. Pra mim, ele tem cheiro de melancia. Melão. Sabe assim? Aquele cheirinho frutado. É bem gostoso. Não me dá espirradeira da rinite. Não ataca a minha alergia. Ele é ótimo. E eu gosto de usar, sabe ele? Como? Se eu for assim, tipo, em qualquer lugar. Eu vou no mercado? Passo ele. Vou na minha mãe? Passo ele. Porque ele não é forte. Ele não chega primeiro, sabe? Ele é um perfume que pertence a gente. Então, ele é um perfuminho bem... Banho. Uma coisa bem assim... Tô limpa. Aquela coisa que vocês sabem que eu gosto. Então, Cool Water da Davidoff. Todos os nomes dos produtos, eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês, tá? Mais um produtinho de pele que eu usei muito nesse mês. Foi o Cero Facial Pro Age Renova da Ruby Rose. Eu tô gostando de usar ele também à noite. Então, o que eu faço? Eu lavo meu rosto no banho com sabonete. Passo o tônico depois quando eu saio. Passo ele três gotinhas. Uma gotinha aqui, uma aqui, uma na testa. Espalho bem, com movimentos bem leves. Dou umas batidinhas assim. E ele suga, gente. Tudo. Ele fica como se você não tivesse passado absolutamente nada. Ele não é oleoso. Muito pelo contrário. Então, eu gosto de usar ele antes do hidratante Nivea, tá? Ele primeiro e depois do hidratante Nivea pra selar tudo. Eu tô gostando bastante dele. Não posso dizer que eu ouvi, nossa, né? Poxa, minha pele não tem mais rugas e tal. Mas eu gosto do resultado dele na hora. Porque ele dá uma tensionada, assim, na pele. Você sente que ele dá uma repuxadinha, assim, ó. Bem coisa de coisa anti-age mesmo. E o efeito na hora é bem legal. E, de repente, né, gente? Como diz aqui, o efeito é a longo prazo. Então, vamos usando. Então, eu tenho gostado muito dele. Fora que a embalagem é linda, né? E também tenho usado muito junto com maquiagem, antes de usar base pra durar mais. Mostrei também aqui no vídeo de como fazer a sua maquiagem durar mais esse calorão. Vou deixar aqui no card também. Magic Fix da Ruby Rose. Ele é um sérum potencializador que, na verdade, você pode usar de várias formas. O jeito que eu uso é antes de maquiar. Eu gosto de passar ele antes da base pra ele criar como se fosse uma colinha. Ele fica meio grudentinho, assim, bem de leve na pele. E isso faz com que a base grude e demore mais pra sair, tá? É o Magic Fix. Ele também não é um óleo, é conta-gotas, igual renova. Ele é um sérum, é um trem, assim, bem suave na pele. Ele some também, não fica meio quente, não fica oleoso, não fica nada. Maravilhoso, viu, gente? Estou gostando muito de usar. Tenho usado muito essa duplinha. O primeiro é o Banana Powder da linha HD Studio da Louis Ansi. Eu uso ele pra selar meu corretivo. E, gente, nossa, dá muito certo. Assiste esse vídeo que eu gravei. Eu vou deixar aqui no card pra você ver. A maquiagem dura o dia inteiro intacta. Juro. O corretivo não craquela, não sai do lugar. Ele é fino, ele é levinho, assim, bem transparente. E você aplica nos lugares que você quer que fique a maquiagem ali, que a maquiagem fique trancada. E ele funciona muito. Ele é muito... Por um milésimo de um instante, eu achei que ia voar pó pra tudo contra lado. Mas tá fechado, graças a Deus. E o outro pó que eu cito no mesmo vídeo, mas aí é um pó finalizador. Ele não é pra fazer durar maquiagem nem nada. É pra dar um glow final. Ele dá o acabamento, digamos assim, se você gosta de pele luminosa. Eu amo. Então eu tô usando muito esse pozinho aqui, ó, da Payot. Ele é o pó compacto HD iluminador. Inclusive eu tô usando ele como iluminador hoje. Então você pode usar como iluminador ou como pó finalizador. Eu pego só uma tchutchada, assim, com um pincel bem grandão. E vou pulindo na pele pra ficar um glow bem discreto. E fica, gente. Se você não gosta de pele brilhante com glow, se você, né, é daquela... Do tipo pele mate, você não vai gostar desse daqui, tá? Mas tem um da mesma linha que é mate. Que aí você pode usar pra finalizar se você quiser. Disfarça poros, etc. Mas esse é com brilho e ele é lindo e eu tô viciada. Não consigo parar de usar a pele com glow. Blush eu tô usando muito. Eu acho que eu até mostrei esse daqui no vídeo de favoritos do mês passado. Que é a paletinha Berry Chicks da Ruby Rose. Eu tenho usado muito, tô usando agora. Esse daqui, gente, que é o marronzinho. Ele é muito discreto e eu tô muito numa fase só blush, sabe? Antes eu fazia contorninho leve e o blush. Hoje eu tô usando só blush. Então eu tô usando esse. Mas usei muito, muito, muito esse laranjinha também. Então eu esfumo bem. Fica bem laranjinha, assim, a bochechinha. Fica bem bonitinha. É muito pigmentado. Dura o dia inteiro. Eu tenho gostado muito. Fora que é pequenininha, né? Se você quiser retocar, cabe na bolsa sem problema nenhum. Eu tô gostando muito dessa paleta. E batom. Eu tenho dois pra mostrar. Os dois são da MAC. Porque eu tô revivendo os meus batons e algumas maquiagens mais antigas minhas. E eu peguei pra usar esses dois batons que são Flat Out Fabulous. Que muita gente ficou maluca quando viu nos stories, quando eu usei ele. E o All Fired Up. Que é um vermelho meio rosado, meio cereja. E o Flat Out Fabulous, ele é uma cor, assim, de... É orquídeo? É o nome da flor, gente? Não lembro. Enfim, é um roxinho meio rosado. Os dois são lindos e maravilhosos. Eu sou apaixonada nesses dois batons. Eu fico até sempre medindo se é que tá acabando, mas não tá, né? Graças a Deus, não tá acabando. Se você gosta de batom colorido e bem mate, vale a pena, viu? Porque essas cores aqui são únicas. Tem algumas marcas aí que fizeram alguns semelhantes. São bem parecidos. Mas, assim, na boa, não tem igual, não. Amo essas duas cores. Então, nesse mês, eu usei muito esses dois. E são cores lindas. Diferentes, sabe? Onde você chega, todo mundo olha pra tua boca. É muito engraçado. E os favoritos do mês de janeiro são esses, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o teu joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações. Que aí vocês não perderem os favoritos de nenhum mês que vai vir ainda, tá bom? Um beijo pra vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!